Governo prevê o naoção romontante milões ruas de bela-halo manutenção bahorão naval de rua nebe-ma-cavaria. Oitavo Governo Constitucional prevê orçamento bahorão naval nebe-a-varia durante ne. Diretor-Geral Administração, Ministério de Defesa, Nuno Carvalho dos Santos-Hatedem. Rorua nebe-governo sóça e a China, a condição grave oná. Também Ministério de Defesa prevê o naoção, rodehalo manutenção. Nós também usamos a componente naval onde preparamos o sistema de autoridade marítima. Nós também usamos a componente naval onde preparamos o sistema de autoridade marítima. Nós também usamos a componente naval onde preparamos o sistema de autoridade marítima. Nós também usamos o sistema de autoridade marítima. Música